Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só lembrando rapidinho, no meu comentário fixado tem os outros desafios que vão ser liberados ou que já foram liberados, depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida em fazer os outros desafios, tá? Tá no meu comentário fixado, na aba vídeos aqui do canal, postei os outros vídeos ensinando, beleza? Gente, o desafio de hoje que eu vou ensinar vocês é um desafio bem fácil, é o desafio Aprimore Armas para Raridade Épica ou Lendária. Bom, é só você cair nesse local que eu estou marcando. Nossa, chegou um e-mail pra mim. Esquerda aqui do complexo da colheita, só você marcar mais ou menos aqui, beleza? Que você já vai te encontrando aí a famosa... Bancada de aprimoramento, tamo de... Você acha que eu esqueci? Eu ia esquecer esse nome? Não, tá maluco. Bom, deixa eu ver se com esse daqui já dá pra fazer. Ó, literalmente eu peguei... Você pega uma arma azul, você vem aqui e aprimora ela pra Épica. Do raro pra Épico, beleza? E do Épico, pra Lendário, se não completar o seu desafio, beleza? É só você upar uma azul pra roxa ou de uma roxa pra dourada, beleza? Muito simples e muito fácil. Como eu te ajudei, use o código GabrielGF na loja do Fortnite. Vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.